Quem gosta de fazer fumaça? Estúdio Mini Matrix Quem doida ladrão? Essa música é assim ó Oh 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 Cadê o isqueiro seu? Vizinho Patrick A Mural do isqueiro Puta que pariu que país é esse? Puta que pariu que país é esse? Não entendo nada porque eu vivo da pobreza Não entendo nada porque eu vivo da pobreza Não entendo nada porque eu vivo da pobreza Não tenho medo humano, sou valente, sou fiel Eu sou é um guerreiro, meu limite é o céu Eu vou, sigo em frente, não paro de lutar Porque muita treta rola aqui no meu parar Tenho que sorrir pra não chorar Tenho que acordar pra não pensar Levanta a cabeça, tenho o pique de menino Mostra pros comédia o que é o guerreiro genuíno Hoje vai rolar o meu castigo da paz Hoje vai rolar, é muita treta Treta, 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 vai rolar a treta Treta, 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 vai rolar a treta Muita treta, bicho, muita treta, bicho É muita treta Muita treta, bicho, muita treta, bicho Muita treta Quem gosta, quem gosta, quem gosta Quem gosta de fazer fumaça Muita treta, bicho, muita treta É muita treta O maior sucesso em Tecno Melody Marlon, Branco e Zabelense Essa música é assim, ó Ó, 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 ó Cadê o isqueiro, isqueiro? Seguei a aglissão das funções É, muda o vigente Muita preta Puta que pariu, que país é esse? Puta que pariu, que país é esse? Não entendo nada porque eu vivo da pobreza Não entendo nada porque eu vivo da pobreza Não tenho medo humano, sou valente, sou fiel Eu sou é um guerreiro, meu limite é o céu Eu vou, sigo em frente, não paro de lutar Porque muita treta rola aqui no meu parar Tenho que sorrir pra não chorar Tenho que acordar pra não pensar Levantar a cabeça, tenho o pique de um menino Mostra pros comédia o que é guerreiro genuíno Hoje vai rolar o meu castigo da paz Hoje vai rolar, é muita treta Muita treta, vai rolar a treta Muita treta fish, muita treta fish É muita treta Muita treta fish, muita treta fish Muita treta